Tá na mão o primeiro gerador solar portátil com tomada brasileira e vamos testar esse negócio pra ver se presta. Nossa senhora, olha o monstro. Vou colocar ele aqui. Temos aqui o segundo componente desse produto extremamente tecnológico. Puxa aqui. E aqui nós temos um kit de placas solares. Olha só, abriu. Olha só, ela já vem com esse negócio aqui, ó. Temos um cabo simples, conecta o vermelho no vermelho. O preto no preto, esse aqui nesse aqui. E como um passe de mágica, a gente tá transformando a energia do sol em energia elétrica, carregando esse bichão aqui. Aproximadamente 150 watts de entrada, isso que estamos no fim da tarde. Isso aqui nada mais é do que um gerador muito cabuloso. Esse aqui em específico, a C200P, a gente nunca tinha testado, ele tem 2 mil watts de saída. Dá pra ligar aqui geladeira, televisão, videogame, carregar milhares de dispositivos. Porém, esses produtos, eles eram feitos fora do Brasil e vinham com tomada de fora e demorava muito pra chegar. Agora a Bluette veio com força pro Brasil. Eles estão com um galpão aqui, com distribuição aqui e estão adaptando os geradores deles pra tomada brasileira, cara. Então, todos os modelos têm a tomada brasileira. Isso aqui é muito impressionante, ó. Você pode carregar o celular. Temos dois carregadores de indução aqui que provavelmente estão desligados. Olha só. Aí, ó. Aí, ó. Já carregou. Cara, isso aqui é tão doido que você consegue, meu, levar energia elétrica pra uma tribo indígena no meio do nada. Você literalmente só precisa de sol e você consegue ter energia elétrica. A gente, inclusive, fez um vídeo recentemente, né, que a Bluette, a gente já entrou em contato com eles e enviaram cinco desses pro Rio Grande do Sul, que a Cruz Vermelha tá usando, hospitais que estavam sem energia tão usando. Então, realmente, é uma coisa muito, muito, muito útil. E depois dessa, a Bluette ganhou muito meu respeito. Esse vídeo aqui é justamente pra informar a vocês que agora eles têm um galpão de distribuição no Brasil, tomadas brasileiras. Então, não existe risco de você comprar e ter que pagar imposto, de demorar pra chegar. Tá? Realmente é uma tecnologia muito inovadora. Eu lembro que meu avô me contava quando ele era pequeno. Ele ia pro Pantanal, tinha que levar um gerador, colocar 200 litros de gasolina na caçamba da caminhonete pra passar um mês no mato. Hoje em dia, se você quiser fazer isso, você leva um desse aqui e você tá supimpa o ano inteiro, meu irmão. Então, a gente vai deixar aí na bio, nos comentários, os links das redes deles, as redes oficiais, onde você consegue encontrar todos os produtos, todas as promoções que estão acontecendo.